Manás! Boa noite, Cassiano. Boa noite a todos. Super educado, Manás. Boa noite. A queda de desemprego pode gerar aumento da inflação por fazer crescer o consumo ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver com... Eu comentei algo próximo disso no abertura de mercado, quando saiu a queda de inflação, que é o quê? É algo positivo no sentido de que mostra a resiliência da economia brasileira. Ou seja, quando a gente tem um aperto monetário, eu não quero... O positivo não é que o Banco Central consiga afundar a economia, certo? Então, o interessante para aquele soft landing que a galera fala, que é o pouso suave, é o quê? É eu ter alguns pedaços da economia reagindo mal, outros reagindo bem, de modo que eu consiga não afundar a economia no processo de controle inflacionário. Então, assim, dado a gente ter visto vareja afundando com uma queda mais forte, e aí a galera desesperou, é interessante ver uma redução no desemprego, porque começa a ter o quê? Pontos positivos e pontos negativos ao mesmo tempo na economia, de modo que eu estou vendo que a economia não está em free fall, não está com o bico do avião para baixo, caindo desesperadamente, certo? Nos Estados Unidos a gente vê várias coisas parecidas. Então, a gente vê ali a confiança do consumidor muito forte e o setor imobiliário com queda de preço contínua, certo? Então, assim, você vê essa disparidade entre entrega de resultados num cenário de aperto monetário é positivo. Por quê? Porque você vai ter notícias positivas para a economia como essa do desemprego, que sim, a queda no desemprego, especialmente se não for um pedaço grande ali por desalento, por parar de procurar, mas a queda do desemprego tende a demonstrar uma economia mais saudável, aí vem acompanhado daquele varejo caindo mais forte, de modo que o quê? Eu tenho ali as pessoas tendo mais acesso à possibilidade de ganhar pão, vale a pena se perguntar qual é a massa salarial disso, porque se eu não tiver aumento da massa salarial, aquilo ali pode ter mais gente empregada que distribui mais a renda, mas não necessariamente quer dizer aumento no consumo, certo? Porque eu tenho o mesmo dinheiro sendo distribuído entre mais gente. De qualquer forma, positivo como justiça social, talvez não uma pressão inflacionária, mas sim, em geral, quando eu tenho redução da inflação, eu tendo a ter pressão inflacionária. A questão é que o quê? Eu não tenho só um fator compondo a pressão inflacionária, certo? Eu tenho o desemprego, eu tenho o consumo, eu tenho todos eles interligados, eu tenho investimento, eu tenho por aí vai, certo? Então, assim, sim, vários fatores, esse é um dos que, como você falou ali, pressiona o aumento da inflação, mas é isso, ele pressiona o aumento da inflação. A briga para saber se a inflação vai ou não vai subir, aí é uma briga de vários fatores, uns pressionando, outros reduzindo e por aí vai, certo? O aumento recente aí do petróleo é mais um fator que globalmente dá uma pressão para cima na inflação. Aqui no Brasil tem que ver como é que o governo vai fazer com a questão da Petrobras, porque eu tenho a impressão que eles vão meter a mão ali para segurar o preço da gasolina aqui e não afetar negativamente a inflação. Independente disso, o que você falou procede, a questão é que não é só aquele fator, certo? Então, assim, para ter uma redução, para ter um arrefecimento inflacionário sem ser agressivo demais para a economia, em geral, eu gosto de ver coisas como essa. Fatores que parecem não fazer sentido, mas na verdade faz total sentido, é só que a economia reage diferentemente em pontos diferentes, por quê? Porque eu não estou sentando a porrada na economia, certo? Aquilo dali que o Campos Neto falou tempos atrás, se eu estivesse buscando a meta, ele falou algo do gênero, então estou parafraseando, mas se eu estivesse buscando a meta, eu teria colocado a inflação lá nos 25%, sim, porque para conseguir a meta no prazo até o final do ano, teria que ser uma raquetada e travar, segurar com tudo a economia, certo? O que se está fazendo é de forma mais parcimoniosa, de modo que eu vejo a inflação arrefecendo paulatinamente, alguns setores respondendo mais positivamente, outros menos positivamente, a gente viu, por exemplo, no PIB passado, o agro lá segurando violentamente grande parte da economia e várias outras partes da economia afundando. Por quê? Porque eu tenho vários fatores ali contribuindo de forma díspare, alguns positivos, outros negativos, por quê? Porque eu tenho um aperto monetário que está segurando pedaços da economia de forma mais forte, outros menos forte, e isso daí é um caminho que pode levar a um soft landing, é uma pausa mais aliviada. Eu espero não ter me alongado aqui, mas sim, o que você falou procede. Desemprego menor tende a ser mais uma pressão inflacionada, não é a única pressão que interessa, mas é mais uma. E aí E aí Obrigado.